Deus tem uma palavra pra você. Começa agora. Sementes, plantando a palavra. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos do programa A Voz da Libertação. Sejam todos bem-vindos e eu quero já agradecer pela audiência de todos vocês. Quem tem o prazer de estar com vocês é o seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim. A mensagem de reflexão que irei abordar hoje tem como tema Gratidão. O texto que será abordado está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos textos salonicenses no capítulo 5 e no versículo 18 que diz Eu quero iniciar essa reflexão com uma pergunta. Será que nós temos verdadeiramente sido gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida? Dar graças a Deus em qualquer situação, irmãos? Verdadeiramente é você reconhecer a soberania do Senhor em sua vida. Como existem palavras e frases de duplo sentido, precisamos entender nesse texto qual era o verdadeiro significado e sentido que o apóstolo Paulo está nos dizendo com essas palavras. Esse versículo tem um forte fundamento. Paulo, ele está nos dizendo que nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias e não por todas elas. Como assim? Porque ninguém vai dar graças a Deus por ter perdido um ente querido ou quem sabe por ter descoberto que foi acometido por uma doença grave ou por ver o seu filho ou a sua filha se destruindo no mundo das drogas. Ninguém irá dar graças a Deus porque sofreu um acidente de carro e descobriu que vai ficar totalmente paraplégico. Mas o que o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo nesse versículo é que independente da circunstância e males que sobreveio em nossas vidas em tudo que possa acontecer conosco, devemos sempre dar graças a Deus por ele estar conosco a cada momento, em toda situação, colhendo cada lágrima dos nossos olhos e quando não temos mais forças, ele nos ajuda a caminhar e se necessário, às vezes, o Senhor nos carrega até no colo, mas em nenhum momento ele nos deixa sozinhas. Jesus, ele prometeu em sua palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 20, na parte B do versículo, dizendo E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, dizendo, ei, dai graças a Deus por ele estar conosco a todo momento, independente da tempestade, independente do vento, e dependente das águas agitadas, o Senhor sempre estará conosco no barco. Deus, ele derrama a sua graça sobre a nossa vida, quando nós damos graças a ele. Por isso, agradeça a Deus a todo momento. Ainda que você não compreenda, ainda que Deus não faça aquilo que você está tanto pedindo para ele, e persevere, mas mesmo assim o Senhor hoje tem uma palavra para você. E o que ele diz para você nesse dia, é o que ele disse para o apóstolo Paulo em certo momento da sua trajetória, do seu ministério. Hoje o Senhor diz para mim e para você, Que Deus abençoe a sua vida e que o seu coração transborde de imensa gratidão por ser cuidado por um Deus tão maravilhoso, tão amoroso e tão grandioso como nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Salvador. Você ouviu Sementes Plantando a Palavra De volta a qualquer momento na nossa programação Igreja Pentecostal Deus é Amor A voz da libertação A voz da libertação As bênçãos Legenda Adriana Zanotto